Tô na bronca, vamos ver. Falta d'água no bairro Novo Horizonte, aqui na capital. Bom dia, Edivaldo. Eu quero pedir pra você, por favor, falar pra Águas Cuiabá, pra mandar água pra nós. Porque nós estamos oito dias sem água aqui no bairro Novo Horizonte. É uma vergonha esse povo, porque a gente paga água, o talão vem caro, mas a água não chega. Olha aí a situação da torneira, olha. Tem nada, olha. Minha mãe tem 84 anos e sem água ela não fica, não pode fazer nada, coitado. Tá sofrendo por causa de água, não pode nem tomar banho. Verdade, é triste. Por meio de nota, Águas Cuiabá informou que devido a um vazamento na região, o abastecimento do bairro foi impactado. A previsão pra finalização do reparo é uma hora da tarde, tá? O abastecimento retorna é lá às 16 horas do dia 23. Hoje é 22, então amanhã retorna o abastecimento normal. O abastecimento do bairro foi impactado.